aru aru mirateiros muito bom dia estamos aqui de volta atrás dos montes nessa cidade lindíssima que é a bragança vamos passar alguns dias aqui e vamos mostrar pra vocês e muitas coisas a gente já vai começar acho que com uma coisa que a gente gosta de fazer a gente faz quase nunca é que será esse é o canelone, rabo de boi, com molho de cubo melos e salada está apimentadinho, me dá pra sentir as castanhas é um bolinho de alheira com creme de maçã isso aqui é cogumelo, liçante, javari, porco e vitela, queijo e presunto já de barriguinha cheia comemos até rolar e agora vamos conhecer um pouquinho aqui do centro histórico porque a gente não tinha conhecido da outra vez que a gente veio aqui e agora é a oportunidade fácil uma lenda tular a gente já tem uma experiência que ela lembra dos caretos ó, não posso ficar muito perto da escada vocês lembram, pessoal, dessa tradição que a gente mostrou lá em Salsa, dos caretos esses caretos são um pouquinho mais espertos porque eles saem com uma maçã e pedem pra pessoal colocar uma moedinha dentro enquanto você não dá uma moedinha, eles não param de ficar atrás de você de te azucrir na orelha essa é uma tradição aqui dos caretos de toda essa região tem várias aldeias aqui, também tem na cidade de Bragança como se fosse uma iniciação dos rapazes tradicionalmente e hoje continua como uma forma de festa, de folclore nesse prédio aqui aliás, acho que foi um dos poucos lugares que a gente tinha visitado aqui do castelo da outra vez era um lugar onde, era como se fosse um parlamento primitivo foi construído mais ou menos na altura do castelo e tinham, digamos, a reunião dos senhores e dos homens que na época tomavam as decisões importantes agora, nessa nova realidade, tem que ficar acostumado toda vez que a gente está em um lugar fechado tem que estar mascarado, né? então a gente está aqui no Domus Municipalis tem duas cisternas d'água que era para o abastecimento da água aqui nesta zona era como uma sala de reuniões secretas decisões é, as decisões eram tomadas aqui uma espécie de parlamento local e hoje a gente deu um pouquinho mais de sorte no tempo porque... o tempo está totalmente aberto da outra vez que a gente veio aqui estava super fechado o tempo não dava para enxergar nada e hoje está bacana e hoje está,だから esse liksom queza de aula queza da aula você cita queza dona uma cara um dois sehr , JUDY conseguindo enxergar o castelo aqui em bragança eles têm uma parte aqui toda amuralhada que eles chamam que é cidadela de bragança e aqui é propriamente o castelo e tem uma torre tem museu militar então a gente vai dar uma subidinha aqui pra conhecer aqui tanto do lado de fora quanto do lado de dentro obrigatório usar máscara por isso que a gente está usando mas vamos no museu que a gente não conseguiu visitar da outra vez aqui é um museu militar é bem bacana porque tem uns artefatos militares desde a época medieval até época moderna mas o mais bacana é porque fica na torre antiga do castelo então independentemente do acervo em si você está num lugar super antigo super histórico sempre vale a pena subir conhecer esses lugares e hoje está espetacular porque da outra vez que a gente teve aqui estava tudo fechado estava uma super névoa não dá pra enxergar nada mal dá pra enxergar a torre na frente e agora a gente está vendo o horizonte ali super bonito a câmara municipal está fazendo uma campanha que chama bragança naturalmente de divulgação aqui do município de toda a região aqui que abrange município que a gente foi convidado no grupo pra divulgar como a gente está aqui a convite a gente está fazendo a programação que eles sugeriram tem muita coisa bacana hoje a gente está começando aqui pelo centro histórico pelo castelo mas depois amanhã tem mais coisa então acompanhe que vai ter mais uns videozinhos por aí você já viu inclusive a nossa live de bragança que na verdade está saindo hoje ainda ainda vai ser hoje à tarde mas quando vocês virem esse vídeo na verdade já aconteceu pra quem ainda não viu a gente fez uma série de vídeos já no início do ano estava super frio aqui em traz os montes a gente viu os caretos de salsas lá na festa dos reis traz os montes é uma região aqui de portugal que fica no extremo nordeste aqui de portugal é mais frio uma região bem mais fria aqui e bragança é uma das principais cidades então a gente vai estar mostrando bastante aqui da cidade durante esses dias e não sei se vocês perceberam que aqui o frio zinho já chegou não chegou o inverno daquipe ver daqui é bem frio bem mais frio do que a gente está passando agora mas a gente estava até na semana passada de bermuda e camiseta em casa e agora já deu uma esfriadinha já com a gente já teve que tirar o casaquinho aqui tá 13 do armário deve estar por aí acho que uns 13 você já estava com saudade do seu casaquinho vermelho tchê tchê não na verdade não você queria mais tempo queria mais tempo com um shortinho aqui a gente está no museu ibérico da máscara do traje da máscara do traje a gente tinha contado um pouquinho da história dos caretos quando a gente foi para salsas salsas é uma das várias aldeias aqui de bragança e toda essa região de bragança inclusive em algumas cidades da espanha aqui da essa mesma região eles têm essa tradição e foi o que a gente viu quando a gente estava um pouquinho antes do almoço a gente chegou tinha os caretos lá brincando e quanto mais na alegre mas eles chamam atenção né e aqui no museu tem as máscaras os trajes no futuro vai ter um museu da máscara mas vai ser outro tipo de máscara que vai estar no museu né tchê tchê acho que o pessoal vai começar a inventar umas mais criativas do que essas daqui e aí vamos vai fazer um museu só das máscaras a gente está conseguindo ver aquilo que a gente não viu outra vez a gente não conseguiu ver nada do que tinha para o lado de lá estava tudo fechado nesta rua toda tem aqui tem o centro de fotografia tem o graça mais ali em cima tem o avançado né que nós vamos agora são quantos museus aqui são um dois três cinco cinco museus em uma rua só acho que são 500 metros por isso que aqui é a rua que tem mais museus aqui em portugal eles chamam a rua dos museus e aí o Aqui temos então posta, este lado todo, isto aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis postas, aqui temos outra posta, estas aqui são coxeletas, isto aqui é o rodião, estas seis tirinhas, que é o entrecosto de vitela, depois tem aqui coxeletas, depois tem aqui cordeiro, que é o mais conhecido, o mais conhecido borrego, que é para a parte mais de centro. É mais conhecido borrego, e depois temos os picantones, que nós chamamos os picantones, mas eles normalmente, nós chamamos os picantones, mas é como se fosse um frango de guia, só que não é bem um frango de guia, é em tamanho, em aspecto, é como se fosse um frango de guia, mas nós não vendemos um frango de guia. Qual que é o seu preferido? É assim, depende, eu por exemplo, gosto da carne com um bocadinho de gordura, gosto mais, por exemplo, de uma secreta vitela, que tem um bocadinho mais de gordura, assim não desfazendo da posta, porque há postas que são tão superiores à coxeletas, que nem se compara, nem de peça sequer. A posta tem, entende-me falar, a posta que é a posta que você não precisa de faca, você corta com um garfo, só sal e depois leva o nosso molho da casa. O segredo principal é isto que nós estamos aqui a ver, isto tudo que nós estamos aqui a ver, é o segredo principal, é a matéria-prima que é de qualizar, o meu nome é Nicolás, vinho da Bulgária e eu. Por causa, não vou fazer vinho, para cá de criança, não é? Sempre aqui, na região atrás. Sempre, todo mundo. E aqui de volta, tabela carne. Exatamente, não sei porquê, mas acho que deste pequenino, eu gosto de comer, vai. Qual que eu mostro? Esse prato aqui é meu, esse é o seu e esse aqui é o do marco. Eu vou passar fome. Essa é a famosa posta mirandesa em meu ar, que a Tietchan vai gostar, hein? Eu vou torturar ela um pouquinho, ficar comendo bem devagar, para não poder comer a dela. Só no salsinho, uma delícia. Já estava sonhando com essa posta. Para a sobremesa sempre tem espaço, né? Esse aqui é um pudim de castanha. Como estamos na terra de castanha, vamos provar esse. Bom mesmo, provado. Eu vou experimentar o de queijo. O pessoal, é uma delícia, eu quero experimentar. O de castanha também. Os dois estão bons, mas o de castanha está campeão. Estamos aqui no sítio da castanha. Sim. Aqui é o sítio da castanha, a região de castanha, por isso tem que ver uma castanha para fazer o nosso pudim. Castanha, muito bom. Outra coisa estranha, Cair. É uma bagaceira com ervas. Exito, né? Chegamos aqui para dormir. Nesse primeiro dia foi muito bacana. A gente conheceu bastante coisa legal. Mas antes de dormir, vou mostrar um pouquinho aqui do quarto para vocês. E também eu estou vendo que a gente recebeu uns mimos, Tietchan. É a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no quarto. Nossa, está pesado esse mimo, hein? Ai, um careto. Ai, que lindo. Que lindo. Adorei. Então a gente recebeu da Câmara Municipal. Bem-vinda à magnífica cidade de Bragança. O destino onde as experiências marcam e as memórias perduram para sempre. Adorei. Vamos terminar de ver o que tem aqui dentro na sacola do Nuzito. Esse aqui é Bragança Naturalmente. É um resumo das atividades que a gente pode fazer por aqui. Um canivete. Que bonito. Olha. Ai, como dia. Ai, eu estava querendo mel. Mel de montezinho. O original. Nossa, eu vi a vantagem. Esse mel, gente, é certificado e é Sete Maravilhas de Portugal. Esse mel aqui. E pasta de castanha. Gente, adorei. Adorei tudo, 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 tudo. E veio tudo dobrado, porque veio duas sacolinhas. Mas agora eu vou mostrar um pouquinho aqui, então, o nosso quarto. Então temos aqui o nosso quartinho. Tem uma cama super confortável. Aqui a baguncinha. A bagunça que a gente já fez. A bagunça, nosso hall e banheira. Já estreia o banheiro, gente. Fecha o nariz. Nossa senhora, tia, 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 você é um louco. Pessoal, esse foi apenas o primeiro dia. Vocês já assistiram a nossa live? Se vocês ainda não viram, antes da janta a gente foi e gravou uma live. A gente mostrou um pouquinho da oficina da castanha. Amanhã tem mais coisa. A gente vai filmar mais, vai editar mais e vai mostrar pra vocês. Mas agora a gente vai descansar. Então, até amanhã ou até o próximo vídeo, no caso. Tchau. Até. Beijo. Tchau.